E nós recebemos aqui através do balanço, do WhatsApp do Balanço Geral, a seguinte informação. Antônio Lima mandou, bom dia Fabio Henrique, parabéns, já consertaram o buraco onde estourou o cano aqui no bairro Santa Maria. Passaram o asfalto. Este tema foi abordado ontem aqui no Balanço Geral. Segura aí o telefone.